Eu faço, recolho da rua, minha vida, meu Deus Eu faço, recolho da rua, minha vida, meu Deus Minha vida, meu Deus Eu vim pra dividir, pra confundir o teu olhar Eu sou o que suponho existir Eu vim pra distrair, estou onde não há Eu sou o que suponho existir Você só precisa de um momento sem razão Eu sei que agora está se perguntando Tem esse cara que pensa, que sabe, que acha, que pode adivinhar Eu faço, recolho da rua, minha vida, meu Deus Eu vejo, está ali pra quem quiser ver Eu creio, eu invento e tento não enlouquecer Eu vim pra dividir, pra confundir o teu olhar Eu sou o que suponho existir Você só precisa de um momento sem razão Eu sei que agora está se perguntando Quem é esse cara que pensa, que sabe, que acha, que pode adivinhar Você só precisa de um momento sem razão Eu sei que agora está se perguntando Quem é esse cara que pensa, que sabe, que acha, que pode adivinhar Ela vai voltar mais vezes Eu vou roubar a dar quando a